A camisa da BC, Evandro, chegou recentemente no clube, já teve a oportunidade de estrear agora nesse empate contra a Juventude. Fala um pouco como é que você se sentiu nesse primeiro contato aí com os atletas, com o elenco e nessa sua estreia também com a camisa da BC. Boa tarde, tudo bem. Então, graças a Deus consegui já fazer a estreia e muito feliz por isso, valorizar, como já foi falado, valorizar esse ponto fora de casa. Jogamos com a grande equipe, os que estão brigando lá em cima e agradecer a todo o grupo desde quando eu cheguei aqui. Todos me incentivaram, me apoiaram e o grupo vem trabalhando muito forte. Então, esse primeiro contato foi muito bacana. O grupo está fechado, estamos unidos e sabendo da responsabilidade que a gente tem, sabendo da responsabilidade que eu tenho e a evolução vem sendo bem grande e muito, muito contente por essa estreia. Evandro, o time está precisando de mais sorte. O ano passado o ABC teve muita sorte, foi o primeiro a chegar na Série B, mas esse ano parece que a sorte abandonou o ABC. O que precisa fazer para que essa sorte volte? É verdade, é bem essa, né? Essa sorte, é o que a gente vem falando dentro do vestiário, até o professor Arara vem falando, esse um pouco a mais que a gente vem nos cobrando. Creio que a gente vem fazendo realmente boas partidas, quanto às boas equipes, né? Como eu falei, é questão de um detalhe para a gente estar saindo vitorioso das partidas e creio que o grupo está consciente em cima disso, eu estou consciente em cima disso e, como você falou, falta esse pequenozinho em detalhe para a gente poder estar voltando a ganhar e voltando a trazer essa sorte para o nosso lado. Evandro, você não chegou a estrear aqui no Tasqueirão, mas vai poder jogar em Natal na Arena das Júlias. O que você conversou com os jogadores sobre essa mudança de local do jogo para quarta-feira? Nós, como atleta, para a gente é bom, infelizmente o nosso gramado aqui não está tão bom para a gente desenvolver o nosso melhor futebol. Então, juntamente com os jogadores, com os treinadores, com a diretoria, optou por estar jogando lá e realmente é um campo melhor. Nossa equipe é uma equipe muito técnica, já deu para ver isso, quando a gente pega um campo melhor, a gente consegue produzir o nosso melhor futebol. E creio que vai ser, sim, uma vantagem e espero que nossa torcida possa estar junto com a gente, como sempre veio, nos apoiando. Como eu falei, esse pequeno detalhe, essa pequena sorte que falta está chegando, está muito perto de a gente estar voltando às vitórias. Leandro, nessa situação que o clube está, na zona de rebaixamento, tentando sair dessa zona, é muito importante saber como é que está o ambiente do grupo, dos jogadores, para poder sair. Sabe que uma sequência de duas, três vitórias, isso já consegue, o ambiente muda e a confiança volta e a gente sabe que, psicológico, o futebol é importantíssimo. Com a confiança tudo fica melhor. Como é que está essa conversa, esses bastidores do elenco, para fechar nesse objetivo que é duas, uma sequência positiva que pode tirar a base da zona? Não, exatamente, essa é a nossa conversa. Como você disse, é duas vitórias, três vitórias que vai nos tirar dessa situação e o grupo está muito fechado. Desde quando eu cheguei aqui, é um grupo muito unido, essa é a palavra, é muito unido, um grupo que se cobra. Infelizmente, vocês não podem estar aqui dia a dia vendo o nosso dia de trabalho e a gente vem trabalhando muito forte. É um grupo muito forte, um grupo muito competitivo e tenho certeza que com as peças que vêm chegando, a gente está se fortalecendo como grupo e creio que essas duas, três vitórias vão vir e vamos sair dessa situação. É o que todo mundo pensa, está todo mundo almejando isso e com certeza com duas vitórias e três vitórias a gente vai estar mais para cima na tabela. Vando, já projetando o jogo contra o Guarani, normalmente o ABC vai pegar uma equipe qualificada, brigando pelo topo da tabela e o ABC vem fazendo bons jogos, vem uma evolução, mas pequenos detalhes vem fazendo diferença. Como fazer para não repetir isso e a equipe conseguir arrancar os três pontos contra o Guarani? Exatamente, como eu disse, estamos muito concentrados, sabemos da nossa responsabilidade, é mais um grande jogo, mas sabemos que estamos jogando dentro de casa, estamos com a nossa torcida, espero que esteja do nosso lado, como sempre teve, como eu falei, e a gente junto, todo mundo com o mesmo pensamento, pensamento positivo. É um grupo muito forte, um grupo muito qualificado, jogadores muito bons e creio que contra o Guarani a gente pode estar fazendo mais um excelente jogo. Essa sua estreia, você entrou aberta ali pelo lado esquerdo, sua característica realmente é um jogador de lado de campo, um atacante de lado, você também joga ali como camisa nova se for preciso? Não, exatamente, nos últimos dois, três anos, desde quando eu saí daqui do Brasil, lá fora os treinadores sempre pediram para estar fazendo mais de uma função. E no Curitiba eu fiz essa, já fiz de nove, já fiz de segundo atacante, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu gosto muito dessas funções, lógico, se eu estou pela esquerda, eu vou receber um pouco mais de bola e vou estar vendo o jogo de frente para fazer uma tabela com o nosso camisa número 9, ou para estar achando um cruzamento, ou até mesmo uma finalização. Mas eu me sinto muito confortável em qualquer posição que eu tiver, ver o que o Ala precisa, o que o grupo precisa de melhor, e com certeza eu vou estar preparado para dar o meu melhor dentro de campo. Olha, você chegou, viu o grupo, o que fez você vir para o ABC receber esse convite e chegar aqui com esse intuito maior? Bom, a minha mentalidade desde quando acabou o meu contrato lá com o meu último clube, sempre foi querer voltar para o Brasil, porque a gente tem um ambiente de grupo e infelizmente eu senti essa falta nesses últimos cinco anos. Não que o nosso grupo lá fora não era tão unido, mas aqui no Brasil a gente sente esse calor, mesmo na situação mais difícil, todo mundo com o mesmo pensamento positivo de tentar sair dessa situação. Às vezes lá fora a gente sente um pouco, eu senti um pouco disso, de muitas vezes a gente perder um, dois, três jogos e já ver um pouco dividido, e aqui não, aqui está todo mundo pensando da mesma maneira. E creio que isso, essa mentalidade vencedora que vem se criando dentro do nosso grupo, vai ser o passo principal para a gente estar saindo da situação aí. Com relação, Evandro, só para concluir, a questão do nível do jogo, né? Você passou os últimos cinco anos jogando no futebol do exterior, você nota alguma diferença assim do seu início lá no Curitiba, essa passagem e a volta agora para a BC, em termos de dificuldade, intensidade de jogo, tem alguma diferença? Não, exatamente. Eu vejo assim que hoje no futebol brasileiro acaba tendo um pouco mais de espaço, eu jogando pela beirada, lá fora infelizmente eu dominava a bola, já vinha dois, três jogadores me marcar. E aqui, desde quando eu subi para o meu primeiro jogo profissional no Curitiba, eu sentia, às vezes eu ia tentar fazer um jogo de parede e via que não tinha essa marcação, então estava mais fácil de eu virar e sair um para um, ou até mesmo achar uma tabela por dentro, e lá fora não é isso, eu recebia a bola, já vinha dois, três jogadores para me marcar, e creio que quando a gente tem espaço, quando o jogador tem espaço, esse espaço de um para um, ou ir por dentro, achar uma finalização, achar um cruzamento, isso para mim é muito vantajoso, ter essa abertura de campo.